Juízes capítulo 15 Por certo, dizia eu, que de todo aborrecias, de sorte, que a dei ao teu companheiro. Porém, não és sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles, E não sente só esta vez para com os filisteus, quando lhe fizer algum mal. E foi Sansão, e tomou trezentas raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhes pôs um tição no meio de cada uma das duas caudas, e chegou fogo aos tições, e alargou-se na seara dos filisteus. Assim, abrazou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus, quem fez isso? E disseram, Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão, assim o havéis fazer, pois havendo-me vingado eu de vós, Então cessarei e feri-os com grande ferimento, perna juntamente com a coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, estenderam-se por lei, e disseram aos homens de Judá, Por que subis contra nós? E eles disseram, Subimos para amarrar Sansão, para fazer a ele como ele nos fez a nós. Então três mil homens de Judá, desceram até a cova da rocha de Etã, e disseram a Sansão, Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizesse isso? E eles disseram, Assim, como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram, Desçamos para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão lhes disse, Jurai-me que vós mesmo nem não a cometereis. E eles lhe falaram, dizendo, Não, mas fortemente te amarraremos, e te entregaremos na tua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com duas cordas novas, e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor, possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha no braço, se tornaram como fios de linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e a tomou, e feriu com ela mil homens. Então diz Sansão, com uma queixada de jumento, um montão, dois montões, com uma queixada de jumento, feri a mil homens. E aconteceu que acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar, Ramate Lei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu desses essa grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor falou à caverna, que estava em lei, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em lei até o dia de hoje. E julgou a Israel, nos dias dos filisteus, vinte anos.